Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Amiguinhos, ele conseguiu fazer dois gols em mim! Pai, quem é que é o Isaac Diversal? E eu sou o Papai Kelvin, tudo bem com vocês, amiguinhos? E começamos mais um... Isaac Diversal! Isaac Diversões! E nós viemos para o campo para quê? Comer! Eita, para comer! É, para comer também, né, amiguinhos? Porque nós trouxemos rosquinha e água para garantir a sede do Isaac, né? Porque o Isaac sentiu muita sede, amiguinhos! E nós viemos ao campo principalmente para quê? Brincar! Eita, machucou o bumbum, né? É isso aí, filho, viemos para brincar! Mas antes de brincar, temos que fazer o quê? Exercício! Exercício, né? Porque senão depois o corpo fica, ó, tudo doendo, assim, com dor aqui, dor aqui, dor na barriga, aqui nas costas, aqui assim, ó! Cheio de dor, entendeu? Então bora lá fazer o exercício? Então bora! Cheio de dor, tchau! Cheio de dor, tchau! Cheio de dor, tchau! Eita Isaac Com esse exercício já deu pra... Com esse exercício já deu pra cansar muito, não deu? Deu pra suar, não deu, filho? E o papai, olha aqui, amiguinho Tô suando demais Só pra dar uma corridinha Fazer polichinelo, fazer os exercícios Nós estamos suando, já deu pra cansar muito E agora nós vamos fazer um... Codinha Quê? Quê? Comida Comida Você quer comer alguma coisa, né? Beber água, tá com sede, né? Vambora Uou, Isaac, dando uma hidratadinha aí, é? Uma aguinha gostosa Hum... Você vai deixar o papai beber um pouco? Hum, gostoso, obrigado Mas não esquece da rosquinha Oi? A rosquinha Rosquinha? Você é viciado, né? Na rosquinha, né? Eita! Eu vou pegar pra você, rapaz Amiguinhos, estão servindo uma rosquinha O Isaac já tá ali comendo, ó Nós trouxe aqui na sacola, amiguinho Pra não espalhar, né, Isaac? Porque o saco, ó Como vocês estão vendo Tá tudo rasgadinho, né, Isaac? E agora o Isaac está ali, ó Só no... Tá gostoso? Agora vamos brincar de... Arminha Arminha do Isaac Você tá preparado? Sim Então bora, bora carregar nossas arminhas Sim Ô Isaac Bora fazer assim pra nossa brincadeira ficar super divertida Assim o papai teve uma ideia Bora Você vai se esconder E eu vou ter que te achar, certo? Eu vou ter que te achar Mas você vai ter que se esconder Bem difícil, hein? E quando eu te achar Você pode acertar em mim Atirar em mim E eu posso atirar em você Bora? Bora Então vamos lá Amiguinhos, o Isaac já se escondeu E agora o papai vai atrás dele Eu vou achar esse menino Aonde que ele vai tá? Ô Isaac, Isaac Eu vou te procurar, Isaac Eu tô sentindo o seu cheiro, Isaac Isaac Isaac, cadê você? Isaac, diversões Eu estou chegando perto Opa Cadê ele? Sumiu Cadê? Ai Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Correu Ele correu, amiguinhos O Isaac correu Eu vou pegar ele da próxima, amiguinhos Ele tá perdido Onde que tá o papai? Onde que tá o pai? Onde que tá? Tá na onde? Onde que ele tá? Ele pode estar não No onde? Na onde? Ele tá na onda Onde ele Onde Ele tá Não Que erro Não 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 Isaac Vai atirar em mim Não Ai 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 Amiguinhos O Isaac Conseguiu acertar o papai Como vocês viram Mas olha só Ele acertou bem aqui ó Na minha barriguinha E ó Doeu pra caramba hein É mentira Não doeu não Doeu um pouquinho só Mas o Isaac conseguiu acertar eu E eu acertei o Isaac Então deu empate Isaac Diversões Você tá feliz que deu empate? Eu também né Pelo menos ninguém perdeu Amiguinhos E como vocês viram O Isaac que estava gravando Aquela hora viu O Isaac gravou tudo Onde que o papai Oi filho Oi Oi Pode falar Vamos jogar uma partida De futebol Bora Bora lá Você tá preparado Pra jogar uma partida Super hiper mega blaster Com o seu papai Sim Então bora lá Pra essa partida Super hiper mega blaster Uou Que profissional O Isaac Amiguinho Segura aí Isaac Eu vou chutar Uou Parou certinho O Isaac O Isaac é super profissional Oh Mandou eu buscar a bola Hein Gol O Isaac fez gol Foi gol Isaac Isso foi gol Então vem pegar Vem pegar a bola Vem 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 pegar Vem pegar Vem avalanche Vem 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 Gool Amiguinhos, o Isaac está tirando o tênis dele aqui Porque ele falou que não está muito bom, não Por isso que ele está ruim E nós vamos brincar de golzinho E o Isaac vai ficar no? Gol ou na linha? No gol No gol? Então bora, vamos lá Cuidado aí, vai fazer um super pulo, é? Gol, eu também Ah, é bom montar o golzinho, tá? Tá bom Isso filho, monta o golzinho aí certinho, hein? Aí mesmo pode ser, tá bom? Tá bom Tá ok? Tá ok Então bora lá Gol, amiguinhos Nossa amiguinho, cansa muito jogar com o Isaac O Isaac é muito bom Cansa demais Olha como o papai está Olha só Olha aqui Estou suando E olha lá o menino como que fica Tem uma energia Que eu vou falar para ti Eu estou muito cansado, ó Para mim, futebol Chega Amiguinhos, olha só Vocês estão vendo o Isaac ali Eu vou, ó Ali no golzinho Ele falou que vai conseguir fazer gol no papai Será que ele vai conseguir? Então, ó Fiquem de olho Vamos ver se ele vai conseguir Amiguinhos, ele conseguiu fazer dois gols E eu e mim Toca aí, você é demais Diversão Dois gols Ele fez dois gols no papai Ele é muito bom Super, super, mega profissional Ah, amiguinhos Chegamos ao fim do vídeo de hoje Ah, mas não fique triste Porque amanhã tem mais vídeo do Isaac Diversões Deixa o seu like Se inscreve no canal Para ficar perdendo os próximos Dos próximos Dos próximos Dos próximos Eita Dos próximos vídeos que estão por vir E com Partilha com todos os amiguinhos Um beijão Um forte abraço Tchau, tchau Até mais